E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Long Gameplays, mais uma vez E hoje galera, caraca, vocês pediram pra caramba, pô, tá dedetank, que não sei o que, dedetank, dedetank E pô, eu tô ligado que esse jogo, ó, antigueira, monstruosa Aí tipo, fui lá, pô, fui pesquisar, eu falei, pô, deixa eu ver esse jogo aqui de tank Aí eu vejo esse jogo do Ceará, os moleques cabezudos Enfim, aí tipo, eu achei um servidor privado aqui, brabíssimo, tá ligado, o Surf Tank, do meu parceiro Surfistão Já vou mandando logo o papo, link tá tudo aí na descrição pra vocês conhecerem, dado dele aí, tá todo aí, canal Pra vocês conhecerem aí, e meu parceiro, vou trazer a gameplay que marotinha de dedetank Tipo, nesse aqui no Surf Tank, tá ligado, tem três servidores, tá ligado, tem batalha entre eles e os caracas Mano, na moral, cara, é muito maneiro e eu vou reviver a infância, meu parceiro Mano, eu tô ligado que esse jogo é tipo aquele Ormes, né, aquela minhoquinha, tá ligado, que tu vai dando um tirinho pro caraca Aquilo ali, da onde que tu acha que eu tirei a forma do Rei dos Snipes, meu parceiro? Da ali, do jogo na minhoca, meu parceiro Esse jogo aqui é praticamente a mesma coisa Enfim, espero que tu vinde aí E, meu parceiro, no final eu vou contar uma surpresa pra vocês, hein Tamo junto aí e vamo pro vídeo Bom, então, galera, vamo parar de enrolação E vamo, ó Tipo, tem três servidores, tem esse Surf Tank aqui pra dar menininha Tem esse aqui, tá ligado, que é o Pablo Vital aqui com o gorrinho E tem esse aqui do Ninja Gaiden, meu parceiro Eu, particularmente, se vocês quiserem me achar no jogo, eu vou estar aqui no Surf Tank Tá ligado, eu vou seguir porque foi o primeiro aqui que eu vi E, sei lá, mano O que eu acostumei a jogar é esse aí E, ó, já vou logo avisando que eu sou brabo nesse jogo, meu parceiro Eu sou brabo nesse jogo E no próximo vídeo No próximo, mano, na moral Próxima vez, se vocês curtirem Se vocês curtirem esse gameplay aqui Ai, que bonitinho o bichinho botando, que coisa, pô Se vocês curtirem esse vídeo aqui, parceiro Vou lançar X1 X1 X, porra X1 com os inscritos, meu parceiro Valendo coisa, tá ligado? Valendo o KDX Valendo essas paradas aí, tá ligado? Enfim, espero que vocês gostem Eu vou dar aula, pô Eu não vou dar aula Ó, já comecei assim Ó, calma aí Seu Pacta está perto A inspirar Meu Deus, já comecei Vendendo a alma pra esse jogo Esse jogo aqui é muito viciante Ó, eu vou petar assim Lé, vamos cozar o Pacta Ó, calma aí Ah, abri já Ai, meu Deus, o que que é isso? Deixa eu ver Ah, tem esse... Ah, mano Quando tem esses bagulhos de tem certeza Eu não vou clicar aqui não Porque eu não sei nem o que que eu tô fazendo Enfim Então, galera Chegamos aqui Aqui no... No... No Ceará Olha como é que os bichos são cabeçudos Olha como é que os bichos são cabeçudos, cara Caraca Ué, mano Por que tem esse lacinho aqui no meu nome? Eu não tô entendendo, hein Qual é, seu fistão? Tu tá zoando a minha conta aí, ó Aí, ó Caralho, toma a conta aí Pô, com lacinho, mano Ih, rapaz Olha a estátua do Rei Dedê, parceiro Rei Dedê Fala aí, parceiro Tamo junto Cabeça de nós tudo Ué, meu... Eita Gente, eu... Desculpa o que eu tô fazendo Enfim, galera Vamos lá pra arena Vocês querem ver isso Se vocês não virem aqui pra ver isso, meu parceiro Vambora Vamos enfrentar todo mundo aqui na arena Gente, desculpa Eu não achei a arena Tá aqui salão da arena enorme aqui, ó Enfim, vamos lá Ó, esse é meu bonequinho, ó Tá no style Falta? Se tu falar que não tá no style Mentiu, parceiro Tá no style Nós vamos jogar contra uns malucos aí Vamos ver Quem vem aqui Calma aí, deixa eu ver Meu Deus, é muita coisa na tela, Jesus Cadê? Aqui, ó Início Aí, ah, parceiro Lembrei, ó Aqui embaixo, ó Você pode escolher Entre os servidores Ou no mesmo servidor Eu vou no mesmo servidor E pegar o pessoal do meu level, né Que nada de nada também pegar os malucos cascudos, né Porque, porra Quantos anos que eu não jogo isso aqui, parceiro Mas vambora, parceiro Eu duvido que eu perca isso aqui Na moral Se for igualzinho o... 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 Já era, meu parceiro Aê Até que fim, galera Aí, encontrei, ó Yogi Vou fazer X1 com o Yogi Ele é do meu level Tranquilão, parceiro Tranquilão Agora você, ó Tá vendo, galera? É tipo aquele Ormes Ó, esse é o Yogi Vamos ver o que o Yogi Vai fazer Compre o XP Ó, o maluco já chega no vídeo assim Compre o XP Eu, hein Calma aí Eu vou escrever pra ele aqui Como é que escreve? Aqui, ó Pobre... Ó, ó, ó Ele tava usando magia Ó, ó Oxi Ó, como é que faz isso aí, mano? Ah, no meu tempo Calma aí Calma aí, meu Deus Ah, no meu tempo Que... Mano Que que tem que fazer? Eu não sei como é que ele joga Ah, mano No meu tempo Não tinha esses aviãozinhos aí, não Que teleportavam Olha isso O cara safado O cara cheio do hack, mano Ó, lá Ó, vamos ver Ele tem que me acertar ali em cima O Yogi Deixa eu ver Deixa eu ver como é Ah Tá Nossa, eu sou muito... Ah, Yogi Ah, mano Tchau, garoto Moleque, tu vai tomar Moleque, na moral Se eu errar isso aqui Eu excluo meu canal Mentira Eu não vou excluir não, gente Caraca, como é que eu errei isso? Não, na moral Se eu não acertar Eu me mato, velho Que... Que isso, cara? Caraca O Yogi Tá de hack, mané Ó, Yogi Muito ruim também Caraca É um pior Caramba, agora Calma Mano, na moral Agora tu vai tomar os supremos Aqui, ó Aqui Certinho na testa dele, mano Se não for Ó Vou usar os combas aqui Ó Toma, meu parceiro Toma, meu parceiro Aí, ó Agora é verde ele Mano, agora eu tô ferrado Olha Yogi é muito ruim, mano Qual foi, Yogi? Tu vai Moleque, já era, Yogi Última palavra, Yogi Fala tudo Despede aí da mamãe e do papai Adeus, meu filho Ganhei? Sou eu Ué, gente Sou eu de novo? Calma aí, então Tu vai tomar Todo sussurro é possível Aí, ó A covinha E o win Tá maluco, meu parceiro Tá maluco Aí, ó Nunca que eu perco esse jogo aqui, parceiro E o result? Vitória É bom que mistura o inglês com o português É ótimo Aí, ó Tá maluco, meu parceiro Vamos a mais uma aí Vamos a mais uma que agora eu me empolguei Vamos a mais uma aí, parceiro Qual é, meu parceiro? Aí, já encontrei o Wally Wally é 777 Só vem, parceiro Vai ser patim Ó, tamo aqui no egípcio Minha vez Ó, ele tá um pouco longe Vamos fazer o cálculo aqui da matriz do Delta Jogou pra cima Já era, meu parceiro Ó Só pra eu ter ideia Aí, tranquilo Cadê? Vambora, parceiro Ó Oxê O cara tá Ué, ué, ué O cara tá invisível O cara Ah, mentira Tá de Mano, vocês tão vendo O cara tá Ué, gente, cadê o cara? Mano, cadê o cara? Ah, mano Ô, surfistão Ô, surfistão Os caras tão usando o hack aqui Cadê o Olha aí, gente Cadê o boneco? Cadê o boneco? Olha lá Da onde que saiu esse tiro aí? Da onde que saiu esse... Eu morri com um Ó, o cara ficou Não, não aceito Essa aqui não valeu Não valeu Esforce mais Não valeu, cara O cara ficou invisível Invisível E me deu um hit Cês viram na outra gameplay lá Que tipo Eu, eu, eu Tive que dar 14 tiros no cara O cara me deu um Não, foi lá que foi um fistão Bora, galera Vamos mais uma aqui A saideira que você Ó, quem é esse... Ioguinho de novo? Mentira Ah, o patinho voltando, cara O patinho voltando Qual é, Ioguinho? Vamos lá, Ioguinho Tu não quer comprar XP agora não, Ioguinho? No bom do caramba Só vem Cadê? Vai, Ioguinho Joga aí Túnel brabo Ah, ele sempre com... Eu já saquei esse de Ioguinho aí, cara Ioguinho, na moral Tu vai tomar ele um Um supremos Ó O Ioguinho Ele... O macetinho dele É ir pro... Pro... Pro lugar pequenininho, tá ligado? Que eu não consigo atirar, ó O quê? Eu me dei tiro What the fuck? Olha lá Tá vendo? Agora eu saquei do Ioguinho, mano Ele é esperto, mano Só que ele é burro Entendeu? Mas do mesmo jeito ele é esperto Ó, ele tá chinchando de buff Pra me dar um ataque Mas ele vai errar Ele é ruim Tipo, ele é burro Mas ele é esperto no buff Mas ele é burro Ó, ó Tá vendo? Ele é cego Aí, ó Ioguinho, na moral Tu é muito patinho Tu é muito patinho Calma aí, Ioguinho Vai tomar ele... Ó Ó, supremos Toma o super Aí, ó Cinco mil Caraca, tu não morreu, Ioguinho Agora tu morre Na moral Vai, Ioguinho Ó lá, ó lá Mandou carinha, filho Manda carinha não, filho Tu vai pro inferno Aí, ó Ioguinho pato Pato demais, Ioguinho Aí, ó E o result Tá maluco, meu parceiro? Eu jogo demais, garoto Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Da gameplay de DT Tank Se vocês curtiram essa gameplay Eu posso estar trazendo a próxima No X1 com vocês Vocês podem falar comigo No meu Instagram Ou no meu Face Entendeu? Que eu vou avisar por lá Ó, galera Vou gravar isso Tô na sala tal E no próximo vídeo A gente se encontra, já E espero que vocês Deem uma visitada aí Nesse servidor, beleza? Assim vocês me ajudam Beleza? Me dão uma moral lá com o cara E se der tudo certo O próximo vídeo Vai ser com vocês, galera Eu vou fazer um Bagulho lá no Discord Pra nós E a gente faz Essa gameplay Play X1 com os inscritos E quem ganhar de mim Ganha o jogo Que quiser na Steam Dê um papo aqui Tô maluco Quem ganhar de mim Ganha o jogo Que quiser na Steam Já é? Tamo junto aí Valeu É nóis Fiquem no...